Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. De volta com o desafio do lixo ao luxo. Naomi está indo lá colher e cuidar do jardim enquanto o Logan está caçando, como sempre. E a gente tem que susto. E a gente tem agora um novo integrante na família que é o Luan. E vocês não sabem o que eu acabei de descobrir. Esqueci de olhar para ver se ele era lobisomem. E sim, gente, ele é um lobisomem, tá? Bem, já disse que quando fica meio marrom assim em volta da... Volto não, em volta da caricatura do Sim aqui nos amigos é porque é certeza que ele é um lobisomem igual o Logan. Sim, gente, nosso pequeno Luan é um lobisomem. Isso significa que é ótimo porque um dos filhos vai ser lobisomem e o outro não, né? Que a gente vai adotar. A menina não vai ser um lobisomem, vai ser humano. Fica bem diversificado assim, né? Já coloquei aqui as pedras de Tiberium no inventário da Naomi para a gente ir lá naquela loja de Elixir. Vamos cortar no negócio que corta pedra aqui, que eu esqueci o nome. Esse cortador aqui de pedra. Para deixar lá no lote para a gente ganhar mais dinheiro com ele. Tá meio bugado, né, filho? Pode isso, aparecer. Que bom, apareceu. Cortar uma pilha de joias. Isso. É só essas duas joias que ela tem aqui, então tá ótimo. A Windy tá caçando também, tá? Bem longe de casa, por sinal, aí depois para voltar vai ser difícil. Olha, tem um jardim aqui com coisas todo congelado. Naomi, vem colher aqui, filha. Vem colher. É de uma casa, né? É, gente, é daquela casa que tem aquele celeiro bonitinho lá, vermelho. Cole aqui, Naomi, vai. Só para a gente ter umas frutas, umas coisas no inventário. Ninguém vai ver, ninguém vai ver. Bem, deixa eu aproveitar que o Logan tá caçando aqui, para mandar um abraço para o Marcos Vinícius Fraga de Andrade. Ele pediu para me mandar um abraço para ele. Então, Marcos, um super beijo e um abraço para você. E um beijo e um abraço para todos vocês, tá? Vocês não imaginam a felicidade que eu sinto de ter vocês todos aqui comigo. Muito obrigada a todos vocês que me acompanham e que participam aqui das séries. Filho, para de reclamar. Todo mundo que eu sigo inventou de reclamar agora e tá difícil. Vamos para a Naomi, vamos ver se ela não reclama dessa vez. O legal dessa máquina é que ela deixa aqui, ó, Tiberium. Tem dois. Corte de espiral, é o único que dá para fazer. Vamos cortar. Ela deixa... Olha que legal, gente. Tinha uma pedra vermelha ali, hein? Olha o bug do The Sims. Não tinha pedra vermelha no seu inventário, não, não, né? Muito legal. O que eu estava falando? Já esqueci, gente. É assim, esqueci. Ah, sim. Olha lá. Ela deixa em fragmento as pedras. Olha só, gente. Corte de espiral Tiberium. Vamos deixar lá no nosso inventário. Inventário, não. Terreno. Vai para casa ou não, homem. Bem, vou deixar aqui no canto do terreno, tá? Olha, gente. Que legal. Eles brilham. Cadê? Sumiu? Não, sumiu não. Espera aí. Eu coloquei no lugar errado. Ai, gente. Que fofo. Eu nunca tinha cortado essa pedra. E a gente pegou também pilha de poeira de joia. Essa pilha também tem que deixar aqui. Vale alguma coisa? Eu acho que rende, né? Vamos ver, ó. Essa pilha de poeira tá rendendo 20, 25. E os cristais... Nossa, gente. 5 mil. 5.934 e 7.176. Ainda precisa deixar no terreno, gente, essas pedras, essas coisas aqui? Ou a gente pode vender? Ele vale 7 mil e pouquinho, não é? Esse daqui já tá valendo. É depois que corta. Enfim, muito legal, ó. Parece um plumbote aqui do negócio que fica em cima. Meu Deus, Naomi, você tá colhendo aonde, filha? Aqui, ó. Parece esse negócio prisma aqui, ó. Plumbote. Nossa, gente. Plumbote roubou, né? Viajei esse prisma aqui que tá em cima da cabeça da Naomi. Vai, Naomi. Rápido, vambora. Pra ninguém ver, gente. Tem gente em casa, hein? Olha lá. Tem até uma bebezinha, gente. Olha só. Ui, é só... Dá pra ver a pessoa lá dentro. Quem é tu, querida? Ai, gente. Que bonitinho a família. Olha. Ó, muito fofinho. Vambora, Naomi. Vambora, vambora, vambora. Ai, meu Deus. Lobisome, vai. Vai pra casa. Porque lobisomem, não. Zumbi. Tô traumatizada. O zumbi mordeu o Ike. Eu não quero que morde você também, querida. Vai pra casa. E o menino, gente, é criança. Eu esqueci que a gente tinha um filho de novo. Ai, que mãe irresponsável que eu sou. Vem aqui, Logan. É você. Vem cuidar do seu lobisomem. Ai, gente. Temos mais um lobisomem na família. Tá, menino. Não chora não, Logan. Calma aí que seu pai já tá vindo. Ele só não vai amamentar porque amamentar é a Naomi. Ó, vamos dar um pouquinho de carinho aqui pro Logan esfregar a barriga. Pro Indy. Pro Indy, Logan. Ai, eu confedi nos nomes. Confesso a vocês que estou tentada a vender aquele prisma aqui, ó, esse negócio aqui, essa pedra, por 7 mil e pouquinho, viu? Confesso. Mas não vou fazer isso não porque vai que ele valha mais, né, do que 7 mil e pouco eu deixando aqui. E se eu vender, vocês vão querer me esganar. Então melhor não, né? Ai, eu esqueci, Logan, filho. Pera aí. Coloca ele aqui no balanço de novo que ninguém mudou você tirar ele de lá. Criatura, tá com a mamadeira na boca da criança. Mas, olha, você mais atrapalha do que ajuda. Ajuda. Põe o menino lá, Logan, vai. Esqueci de mostrar o quartinho pra vocês, a cabeça oca. Eu reformei e já começou o episódio aqui frenético, eles fazendo as coisas e esqueci. Já deixei o berço aqui, tá? Para as duas crias. Tanto o Logan quanto a Eloísa que vai chegar assim que o Logan... Luan, gente. Ai, por que que fui colocar o nome na criança com ele? Agora eu vou ficar chamando Luan de Logan. Ótimo. Dois dias, hein? Assim que ela fizer aniversário agora, Logan, você vem aqui, criatura. E troca a fralda dessa criança, tá? Porque ninguém mandou você amamentar. Pode vir aqui. Não, minha enxerida. Ai, eu ia falar enxerida porque tá indo cuidar do bebê. Mas não, ela tava indo cuidar dela mesma. Tá bonito você e Logan com esses dois aqui. Hein, ô Luan? Ai, gente. Se acostumei agora, porque... Vou te chamar muito Luan de Logan. Luan, tá bonito com esses dois pais, viu? Vou te contar. Ah, primeira vez que vemos a Naomi tomar um banho aqui nessa banheira de Logan. Puxo, hein, gente? Nem sei se ela já tomou banho aqui, coitada. Porque eu sempre fico colocando ela pra tomar banho no chuveiro. Já tem um zumbi de novo no pé da minha zureba. Ai, ó o Logan indo dormir com bermuda de banho. E óculos de sol. Muito chique até pra dormir, fala sério. Tô traumatizada com o Rick, gente. Não vou deixar eles mais lá fora, tá? Enquanto for Luan cheia. Agora que as coisas se acalmaram aqui, deixa eu mostrar o quarto pra vocês. É só eu que estou vendo os olhos dos ursos verdes brilhando. Eu também. Ai, que horror, gente. Que horror. Vou colocar um aqui no inventário do Luan. E falar Logan de novo. E o outro eu vou deixar aqui para a Heloísa. Porque é dela, ursinho. Gente, olha só como é que ficou o quartinho. Eu amei do jeito que ficou. Ficou muito fofo. Já deixei os dois bercinhos aqui, tá? Como eu disse a vocês, quis fazer uma temática mais floresta. Então fiz madeira com verde, né? Flores. Ficou muito fofo. Ah, flores, gente. Flores. Espera, esqueci de pôr plantas. Vamos tacar umas plantas aqui. Porque eu taquei uma só no banheiro. Olha só como é que ficou no banheiro. Ai, gente. Muito fofo ficou. Eu amei do jeito que ficou o quartinho deles. Surpreendente a minha capacidade de levar tanto tempo para colocar umas plantas, gente. Que absurdo. Olha só. Coloquei umas plantinhas aqui, ali. Tudo onde estava faltando planta, né? Era o que estava faltando nesse quarto. Porque eu tinha esquecido. E eu me toquei que o chiqueirinho, o fundo dele estava azul. Azul? Florescente ainda. Eu não sei da onde que saiu aquele azul. Mas eu tirei porque não tem nada azul no quarto. Não fazia sentido. Eu não percebi. Esse vermelho ficou bem melhor. Enfim, o quartinho ficou dessa forma, tá? Eu ia falar dos gêmeos, mas não é gêmeos. É irmãos mesmo. Dos irmãozinhos. E aqui eu fiz um cantinho de brincar mesmo, do lado da porta do banheiro. Não se preocupem. Eles não vão sentir o futum, tá? Porque vai sair do banheiro porque tem janela. Ah, e o banheiro ficou assim, bem espaçoso. Coloquei um piniquinho só. Mas talvez eu tenha que colocar dois, né? Não pensei nisso. Mas depois eu coloco. Gente, como o quartinho de bebê dá vida pra casa, né? Olha só. Dá muita vida pra casa. Me digam aqui nos comentários o que vocês acharam desse quarto, tá? Se tiver alguma dica ou alguma sugestão que queiram dar, também pode deixar aqui. Vai achando que você vai sentar na minha cadeira de balanço, viu? Zumbi, vai achando. Pronto, Naomi. Naomi acabou de acordar. Veio dar uma cuidada aqui na cria. E vai comer macarrão com queijo porque é o que tem pra hoje. Mesmo que seja sete horas da manhã. E o Indy fez favor de acordar o Logan. Obrigada, Indy. Acorda ele mesmo porque já vai dar oito da noite. Vem com a minha macarrão também, querido. Vai pra gente aproveitar o dia pra caçar bastante. E a Naomi tem que ir colher do jardim, tá? Deixa eu vender esses cafés aqui. Ela tem quarenta e sete. Nove mil e pouquinho. Criatura, você não ligou o Luan devagar. Liga ele lá devagar. Gente, olha a interação que eu acabei de descobrir com o Indy. O Logan pode... Cadê? Onde foi que eu vi agora? Caça aqui. Tem caça. Ir encontrar alguma coisa. Ele pode sair pra encontrar uma rocha, sair pra encontrar algum metal. Ele pode mandar o Indy sair pra encontrar alguma coisa. Vamos pedir pra ele encontrar uma rocha. Indy, encontra uma rocha, ele falou. Ai, meu Deus, inocente. Vai achando. Ele vai trazer uma folha seca de outono. Vai lá você caçar. Vai que você ganha mais. Você pode fazer isso com a manda no cachorro? Coisa feia, Logan. Vai você caçar, querido. E pior que ele foi mesmo. Eu farei já item coletável e voltar. Tá bom, então. Logan se transforma aqui de novo em humano. Porque não queremos assustar ninguém lá na cidade. Porque vamos lá comprar um bilhete de loteria no mercado. A Rafa disse em algum dos episódios atrás pra gente tentar comprar o bilhete de loteria com o Logan. Já que ele tem o traço de sortudo. Pode ser que a gente ganhe na loteria. Pelo menos um pouco, né? Já era pra eu ter pedido pra ele comprar esse bilhete de loteria faz tempo. Mas as coisas vão acontecendo. O jogo vai ficando frenético. Assim, sabe? E aí não deu tempo de eu fazer isso ainda. Mas já trouxe ele aqui. Eu anoto todas as dicas de vocês, tá, gente? Muitas eu vou colocando em prática de acordo com a jogabilidade aqui. Se for acontecendo as coisas, eu já aproveito e já coloco em prática a dica de vocês. Mas você sabe como é frenético, né? Não falou nada? É só isso? Olha o Logan com essa roupinha dele de academia. Troca aí. Coloca a roupa casual, vai. Acho que eu vou pedir pro Logan. Eu ia falar Indy. Nossa, gente. Eu tô muito brisada com os nomes aqui. Pra ele se exercitar aqui porque ele tem que ficar fatigado duas vezes e ele só ficou uma. Então vem aqui. Não, vem aqui nessa barra de ferro, ó. Que é melhor, vai. Naomi não tem mais o que fazer da vida. Tá aqui brincando com o bebê, minha filha. Eu não pedi pra você vir colher tudo aqui, ó. Você não fez nada do que eu te pedi. Tá tudo aqui cheio de café ainda. Ah, Naomi tá com o desejo aqui de ter uma menina. Será que seu desejo se realiza quando a gente for adotar a Heloísa? Ou é só ter mesmo geneticamente? O que vocês acham? Eu vou deixar aqui pra ver se a gente adotar uma menina vale isso daqui. Tecnicamente tinha que valer porque a gente tá adotando um bebê e um filho, né? Ai, se valer vai ser muito bom porque a gente vai ganhar ponto. Gente, Naomi já tá com 91 mil simolhos, não. Desejo pontinho duradouro. E o Logan? A gente tem que colocar o Logan pra cuidar do desejo duradouro dele aqui, né? Porque ele foi mergulhar uma vez e nunca mais, coitado. Só caça, caça e caça agora. Mas vai melhorar, tá? A gente vai focar nisso. Acho que quando os bebês tiverem criança, talvez... Provavelmente. Falando em bebê tiverem criança, Naomi... Falta dois dias, gente, pra ela virar idosa. Ah, ô, Logan, vamos lá no... Eu pedi pra Naomi vir aqui no... Ai, tô esquecendo o nome das palavras hoje, gente. Vocês já perceberam, né? Na loja de Elixir. Vamos ver se a gente acha aquele Elixir lá de não envelhecer. Redvenecer, no caso. Ah, o Ulisses bonitinho tá aqui ainda, hein? Ah, gente, que triste. Ainda não tem. Tem até um Elixir da Procriação aqui, ó. Mas não tem. O Elixir que a gente quer. Tem esse soro do desejo acentuado aqui, ó. Felicidade em dobro pela vida toda. Vou comprar ele, tá? A gente é rico mesmo. Apesar que a gente não pode gastar dinheiro por causa do desafio, né? Mas é só milzinho. A gente consegue isso rápido. Vou comprar porque... Eu acho que eu nunca bebi esse Elixir. Eu vou deixar aqui. Me digam aqui nos comentários. Eles têm felicidade em dobro a vida toda? Como que funciona isso? Ô, Logan. Assistir. Coitados, né, gente? Eu nem deixo eles se divertirem. Quer dizer, mentira. Eles saíram esse dia pra se divertir lá no karaokê. Tinha esquecido já. Vai pra casa. Vai que sua esposa tá lá tomando um banho. E gritando nos meus ouvidos. Bá, 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 bá. Pra você também, Naomi. Sim. Logan ganhou na loteria. Acaba de ganhar 50 simolhos na loteria, gente. A quantia foi depositada diretamente na sua conta. 50 simolhos, jogo. O que a gente vai fazer com 50? Não, não. Ele tá comendo jujuba. O Logan falou pra você ir pra casa, sua criatura. Tem um negócio de jujuba aqui, gente. Que os Sims podem até morrer. Olha, tem uma planta aqui. Pega aqui, ó. Ai, tem outra aqui também que vale bastante. Caravina. Pega aqui também. Pega mel também. Não, mel não. Deixa o mel. Os Sims podem até morrer. É essa aqui, ó. Tá vendo essa plantinha? A gente pode até comprar no modo compra. Eles podem até morrer. Jujuba mágica. E esse abestalhado veio querer comer essa jujuba. Não sei pra quê. Vai pra casa. Eu vou seguir ele, gente. Pulo de riqueza. Pela ilhama peluda sagrada. Logan ganhou na loteria. Ele não consegue conter a sua vontade de pular de alegria se ganhar na loteria. Ah, Logan. 50 simônions não é nada, filha. Isso aí você acha nenhuma pedra que você caçar. 5 segundos. Ah, não. Esse jogo tá de brincadeira com a minha cara. Pela primeira vez em muito tempo, Naomi vai fazer uma comida fresca, né? Porque esse macarrão com queijo já tá nessa geladeira desde antes do bebê nascer. Ela vai cozinhar aqui enquanto o Logan tá vindo pra casa. Ô, Logan, querido. Você quer se divertir um pouquinho? Faz uma bebida aqui pra vocês, ó. Vem aqui, ó. E, gente, eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever se ainda não for inscrito, ativar o sininho de notificação pra não perder nenhuma novidade e comentar aqui embaixo. Deixem dicas e sugestões do que acharam do quartinho do bebê. Muito obrigada pra quem assistiu até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho